O WhatsApp que aguenta, fala pra mim, qual é o WhatsApp que aguenta essas mensagens? Não aguenta, então... Nem o WhatsApp sabe o que fazer. Olha, estudante... Pera um pouquinho, mudou ali a notícia pra mim. O Brasil é o sétimo país do mundo com o maior número de empreendedores, segundo os dados do Monitor Global de Empreendedorismo e Montar o Próprio Negócio. Ferramenta que o pessoal faz aí. Vamos ver a reportagem? Coloca no ar. Caroline é engenheira civil e atuou na área por mais de 10 anos. Mas no ano passado, ela decidiu abandonar a engenharia pra abrir o próprio negócio. Uma loja de produtos alimentícios artesanais. Sempre tínhamos vontade de abrir algo voltado pra vinhos, embutidos, queijos. E nos deparamos realmente com a beleza e a quantidade de insumos brasileiros hoje, né? Então, o Mariguaria tem essa cara de trazer realmente um produto artesanal brasileiro. Algo que a gente possa realmente trazer a cultura do Brasil também pra nossa mesa. Segundo os dados do Monitor Global de Empreendedorismo, o Brasil é o sétimo país no mundo com o maior número de empreendedores. De acordo com a Agência Nacional, de 2019 até o ano passado, teve um aumento de 20% no número de novas empresas aqui no Paraná. No total, 75% são MEI, ou seja, microempreendedores individuais. É provável que aumente ainda mais esse número de pessoas, porque cada vez mais as pessoas estão buscando um novo negócio, uma nova oportunidade. Seja por necessidade ou seja por oportunidade. Existem dois tipos de empreendedores, aqueles que abrem o próprio negócio por oportunidade, que é o caso da Caroline, ou aqueles que começam a empreender por necessidade. Quando uma pessoa empreende por oportunidade, é porque ela viu uma oportunidade no mercado, um nicho de mercado também, ou um público que ela vai atender àquela necessidade. Então, ela está vendo uma oportunidade de criar um produto, um serviço, ou mesmo um comércio que atenda aquele público. Então, ela está vendo essa oportunidade. Muitas vezes as pessoas que empreendem por oportunidade, ou elas já têm um trabalho, ou elas já são formadas em alguma profissão, mas ela está vendo aquilo como uma renda extra ou uma nova oportunidade para ela. Para a Caroline, foi bom trocar a engenharia civil pelo empreendedorismo. A carreira antiga era difícil, sem contar que hoje ela pode escolher o próprio horário de serviço. A demanda que a engenharia me exigia não era uma demanda que na minha vida familiar eu conseguia enxergar como possível. E dentro dessa proposta de empreender, de fazer o meu horário, óbvio, com todos os seus desafios, mas acredito que muito mais tranquilo do que o que a engenharia civil traz. E de uma forma também que possa trazer um reconhecimento e uma outra visão. A gente trabalha com pequenos produtores, contando uma história e levando com qualidade aquilo para aquelas pessoas que querem ter uma experiência assim como essa. Empreender não é fácil. Antes de tirar a ideia do papel, é importante estudar, analisar o mercado e se planejar financeiramente. Por isso, o ideal é buscar uma consultoria. Muitas vezes ela vai lá e abre o negócio achando que ela está atendendo uma necessidade de mercado, faz todo o investimento e depois não dá certo. Então, antes dela fazer isso, o Sebrae oferece toda essa capacitação, consultoria, principalmente também na área de gestão, que é muito importante para quem quer abrir um negócio, para que ela tenha realmente as informações necessárias para abrir um negócio. Está aí muita gente, empreendedorismo é colocar a sua empresa para funcionar, buscar o cliente e vencer. Parabéns aí aos pequenos, grandes e médios empreendedores aí. Está crescendo muito o número de pequenas empresas, o pessoal está investindo mesmo. Que legal, boa. Boa reportagem aí, valeu. Vou para o intervalo, antes do intervalo, dar os parabéns para o Alain, o nosso cinegrafista aqui da RIC TV. Eu chamo ele de Melisse, que eu apelidei ele de Melisse. O Alain é papai, ai, 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 o Melisse é papai. Nasceu o nenenzinho dele hoje, agora você tem a responsabilidade, viu, Melisse? É, ué, casar com a mulher e morar junto. Ai, ai. Ai, ai, é. E como é que é o nome da criança? A Lael, então, parabéns aí que o A Lael nasceu.